O que as lhamas fazem? Vamos rever! A lhama tem pescoço curto ou pescoço longo? Pescoço longo! A lhama vive nas montanhas ou em igluz? Nas montanhas! Isso! A lhama é boa em voar ou escalar? Escalar! Excelente! Ei! Quase completamos o quebra-cabeça! A lhama gosta de comer grama ou peixe? Grama! Right! Olha! É a foto de uma lhama! Vamos colocar a foto dessa lhama no nosso álbum de veterinária Nós descobrimos tantas coisas sobre lhamas hoje E ainda temos muito mais pra descobrir Juntos! See you soon, my friend! Até logo! Versão Brasileira Audio News Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto